Não entendo o que a gente tem que usar a tecnologia antiga. Também não, a gente tem mais gente pra já que temos uma tecnologia melhor. Nunca não. Ei, esse negócio não é aquele tal de quem deve a professora falar. Bem grande. Foi isso que eu disse. É, eu penso. Você sabe como usar isso? Eu não prestei atenção na aula. Não, eu sou filho de Free Fire, eu também não prestei atenção. Aqui é o nosso olho, o nosso olho, assim. Oi, Miguel, o que você tá fazendo aqui em casa essa hora? A aula já acabou, né, sua pensa? Ah, porque você sempre fica andando pela cidade quando sai da escola. É que a gente achou um pendrive, mas a gente não sabe como usar. Hmm. Raquel, já como você sabe dessas coisas, vai a gente daí. Tá, então eu só tenho que abrir esse arquivo aqui e... Você estragou o pendrive. Deixa com ela, ela sabe disso. Se ela estragar, eu juro. Isso. Mas você é o pior pesadelo da era moderna. Eu irei escutar o vírus em todas as fontes de tecnologia. As corrompendo. Começando pelas redes sociais. Não tem como isso ser verdade. Tanto que ainda pode criar um grande estar poderoso. Mas se isso for verdade, os satélites podem sair de órbita e os pesquisadores já podem não funcionar mais. Você tá muito emocionada. Isso não é brilhante. É, não tem como isso ser verdade. Boa noite, meu nome é Renato e estamos interrompendo a programação para falar que o vírus está corrompendo as redes sociais. Mas não se sabe a origem dele. Vamos falar com a professora Helena, responsável pela sala em que encontramos o pendrive. Mas ela não vai querer falar com a gente. É, eu sou a unha dela, ela vai querer falar comigo. Tem que ser humilde, você é a unha preferida dela. Eu não sou a unha preferida, eu sou a única que presta atenção na aula dela. Fora de brigar. Nós não estamos brigando. Aqui então, eu vou embora. Tá, então também vou. Bom dia, gente! Bom dia, eu sou a senhora. Grosso. Eu sou a senhora, você deveria ser mais venhada comigo. Cala a boca, você não fala de uma mimadinha chata. E você que não faz isso de maneira? Não fala assim da minha amiga, você não tem maior face. Só me vejo, né? Eu vou ter moral pra você. Gente, a mim não faça pra ser a Leandra que a gente faz a luz. A boca. Tira, a boca. Matiz no alvo. Tira, tira, tira! Tira, tira, tira. Oi alunos, infelizmente não teremos aula hoje, pois um vírus identificou as redes sociais. O que eu gostei? Gente, então vamos aproveitar para falar com a professora Leandra. Ah, professora J? Eu acho que sei, ela deve lançar as professoras. Ai, que iria de novo! Oi, você acha que não é com a professora Leandra? Cadê? Eu vou ficar à gente, vai. Oi, professora. Oi, é que é uma pessoa que conhece? Sim, professora. Não pode dizer. Tá, confio, estou sincero. É que a gente usou esse pendrive nessa sala e a gente conseguiu saber se você conhece. Bem, quando a gente abriu ele, veio que a gente acabou espalhando um vírus que está destruindo esse intercâmbio da internet. Esse pendrive foi feito pela mãe e irmã. Ele era um menino legal, que adorava a tecnologia, mas um dia ele construiu uma invenção. Mas quando nossa mãe foi experimentá-la, a energia teve um pico e ela ganhou um choque e acabou falecendo. A culpa não era dele. Mesmo assim, ele não se perdoou nem a tecnologia. Então ele criou um vírus, com o intuito de que um dia alguém usasse ele. Após fazer o vírus, ele se matou. Prova, não é essa culpa, mas pelo menos você sabe a senha pra gente ajudar o vírus. Eu sei a senha, mas acho que eu sei qual vocês vão acessar. Se eu não me engano, é com óculos de realidade muito alto. Mas pra vocês acessarem, vocês vão botar de maneira nenhuma. Eu acho que eu tenho a luz na minha casa. Tá, a gente vai ter a senha, mas se tem que falar por isso, vai deixar a gente voltar a senha. Ok. Vocês são prontos? Sim. Bem-vindos, novos desafiantes. Para conseguir a senha, vocês terão que passar por três missões. Se vocês querem se machucar e vocês perdem, a senha será atirida. O teletransporte começa em 3, 2, 1. Deixe-me aberto esse botão. Deixe-me aberto esse botão. Deixe-me aberto esse botão. Esqueci de aberto, não tem que comentar no salão ou não é uma coisa de ator. Deixe-me aberto esse botão. Ok. Agora, o clima precisa de um botão com a resposta seguinte. Conforme a aula, o que você disse, seria o que a traga da sua segunda classe. Deixe-me aberto essa, para que vocês seguirem frente. Vocês terão que pular. A gente não vai fazer isso. É... não tem outro jeito? Não, essa é a sua única opção. Se vocês não pularem, vocês perdem. Tenho certeza de que não vão pular? É... sim. Parabéns, vocês vencerão. Se a gente não pular, para que vocês pulassem, vocês morreriam. Saem do jogo e em seguida desligam o vírus. Mas eles descobrem que a professora Helena morreu em um acidente de carro, pela falta de energia repentina no motor, por causa do vírus. Qual é a sua situação tipo de coisa, eu soluço. Vamos lá.